Cruz do Espírito Santo! Cadê vocês? Oi, gente! Quero sentir a energia de vocês nessa noite maravilhosa! Vim com a dona! Vou apertar o play e o paredão vai quebocar Nesse movimento eu quero ver geral pirar Galera gostosa vem correndo pra cá Se liga no facinho que a sol vai te ensinar Faz um quadradinho Deixa o paredão sofrar Deixa o bumbum rebolar Vem ver pra cá Deixa o paredão sofrar Deixa o bumbum rebobar Bumbum Bumbum Ô pressão Dê Vem com a dona Vou apertar o play e o paredão vai me focar Nesse mal vivido eu quero ver geral virar Galera gostosa vem correndo pra cá Se liga no pacio que já só vai te ensinar Faz o quadradinho Deixa o parê não cofar Deixa o bumbum rebobar Esse bumbum vem faz Deixa o parê não tofar Deixa o bumbum rebolar, deixa esse bumbum Bumbum, bum, bum Hey, eh, eh, eh É swing meu pai, eu Tila de, tila de, sarre mim, tila de, dir adi Tila de, tila de, sarre mim, tila de, sarre mim Tila de, tila de, sarre mim, tila de, dir adi Tila de, tila de, sarre mim Oh pessoal, yeah, yeah, yeah Salangeiros de Natal estão aqui, meus amores Minha Paraíba que eu tanto amo E o Chan Cedês, o moral de Uibaí Eu vou começar devagarinho, acelerar só um pouquinho Pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga Esquerda no joelho e começa a reaboblar Essa é a primeira parte do jogo da sedução A segunda vou fazer acelerar seu coração Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Para, gira, chuta e pula na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Para, gira, chuta e pula na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Para a gira, chuta e pula na sacanagemzinha Pula pra baixo, pula pra cima, pula pra baixo, pula pra cima Para a gira, chuta e pula na sacanagemzinha Eu prefiro Pedrito Eu vou começar devagarinho, acelerar só um pouquinho Pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga a esquerda E começa a rebolar E essa é a primeira parte do jogo da sedução A segunda vou fazer acelerar seu coração Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Para a gira, chuta e pula na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Para a gira, chuta e pula na sacanagemzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima Para a gira, chuta e pula Na sacanagemzinha Pouca pra baixo, pula pra cima Pouca pra cima, para a gira Chuta e pula Na sacanagemzinha Vem com a dona E minha paraíba E o chance é deles O Moral de Luibaí Vou tá rolando o comentário Que ele tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer o plano Tá ligado aqui que a dona Bota pressão Hoje eu quero do pelado Em cima do meu colchão Toca pra nós e veia Pode ser pra fazer Já quero você Temos a desfazer Do jeito que eu me amarro De quadro Eu jogo o rabo Certo e sado Toma, toma É papo, papo Eu jogo o rabo de quadro Eu jogo o rabo Certo e sado Toma, toma É papo Rapo de quadro Eu jogo o rabo Eu jogo o rabo Certo e sado Toma, toma Certo e sado Tonto e sado Eu jogo o rabo Sequência Toma, toma Certo e sado Opressão Cosa espírito do santo paraíba Tá rolando o comentário que ele tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer uma Tá ligado aqui que a dona bota a pressão Hoje eu quero do pelado em cima do meu cozinho Toca pra nós e se vê, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem se satisfazer Do jeito que eu me amarro de cara Eu jogo o rabo sequenciado e toma, toma Então mano, vá, 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 de quadro eu jogo o rabo Eu jogo o rabo sequenciado e toma, toma É vá, 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 vá Vou pressar o pai Vem, 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 vem O Nome Dela Perigosinha tá cheia de malezinho, quando bebe fica louca Perigosinha, ai ai ai, ai 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 Perigosinha, ai ai ai, ai 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 Vem na pressão, pai! E o chancelês, o moral de Uibaí O nome dela é pronta, sobrenome tô dentro Se o assunto é balada, ela não leva a falta, ela leva o talento Vai tadinho do eixo, que perdeu sua vez Quando ela bebe, ela causa, boca só uma, mas bebe com três Com as amigas, ela pensa, ela tá parada na beleza Perigosinha, sem beber, ela é santinha Quando bebe, fica louca, louca Perigosinha, tá cheia de malezinho, quando bebe fica louca, louca, louca Perigosinha, ai 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 Coitadinho do eixo, que perdeu sua vez Quando ela bebe, ela causa, boca só uma, mas bebe com três Com as amigas, ela pensa, toda da parada na beleza Perigosinha, tá cheia de malezinho, quando bebe fica louca, 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 louca Perigosinha, ai ai ai, ai 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 Ai, ai, ai Perigosa Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vem com a dona Seis horas da manhã Eu bebendo virada Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer É a batida do grave batendo no paredão E o som desse cruzeiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Tapada de saudade que volta e faz zoer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Tapada de saudade que volta e faz zoer Volta a beber Volta a beber Eu volto a beber Vem na pressão, pai E o chão cedês, o moral de Uibaí Seis horas da manhã e eu bebendo virada Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, não me atendo Tô quase doente de tanto sofrer É na batida do grave batendo, batendo Tô quase doente de tanto sofrer Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que volta e faz zoer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade que volta e faz zoer Volta a beber Vem com a dona papá Essa menina é treinada, ela é pura sedução Tá causando tumultu na frente e paredão É fácil quando ela desce com cara de safadinho E coloca quando ela finalta na caixa de a caixa, a caixa A caixa, a caixa, a caixa, a caixa, a caixa Toma, 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 toma Agacha, a caixa, a caixa, a caixa, a caixa, a caixa Mãe, toma, toma, toma Toma, 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 vai Toma, toma a sua safadão, vai Toma, 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 vai Toma, 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 vai Essa menina é treinada, ela é pura sedução Tá causando tumultu na pente e paredão É fácil quando ela desce com cara de sapadinho Fico louca quando ela vem na onda da caixadinha Agacha, agacha, mãe, desce até o chão e toma, 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 toma Agacha, 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 agacha Toma, 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 toma Toma, 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 vai Toma, 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 vai Toma, 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 vai Toma, 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 vai Olha só essa novinha E tem um rabetão Eu não sei quem bate Mas a bunda dela para não Pisadinha saliente A dona que sabe fazer Botei passinho no piseiro Pra desafiar você Bota, bota pra descer Levanta a poeira Bota, bota pra descer Toma! Levanta a poeira Bota, bota pra descer Levanta a poeira Bota, bota pra descer Levanta a poeira Opressão, manhã E o chancê deles O moral de Uibaí Olha só essa novinha E tem um rabetão Eu não sei quem bate Mas a bunda dela é o paredão Pisadinha saliente A dona que sabe fazer Botei passinho no piseiro Pra desafiar você Bota, bota pra descer Levanta a poeira Bota, bota pra descer Levanta a poeira Se beber não digite meu povo Ela é o meu prefeito Pedrita Espero que você tenha esquecido o carregador E que as amigas não tenham pra interessar Tomara que só tenha um Você vai de bateria Se não é sempre sendo que já se procurasse Eu sei que vai bater a recaída Vai bater a recaída moral É sempre a mesma história Cruz do Espírito Santo Cadê vocês? Cadê vocês? Se a carne é fraca E o corpo não resiste o que? Se beber não digite Bloqueia lá com ele Finge que ele não existe Se beber não digite E se a carne é fraca E o corpo não resiste Se beber não digite Então Gustavo Bloqueia lá com ele Se beber não digite Espero que você tenha esquecido o carregador E que as amigas não tenham Tomara que só tenha um Por cento aí de bateria Se não é sempre o de chance Ser o ex Sei que vai bater a recaída Vai bater a recaída moral Sempre a mesma história No final No final Se a carne é fraca E o corpo não resiste Se beber não digite Não digite Bloqueia lá com ele Finge que ele não existe Se beber não digite Se a carne é fraca E o corpo não resiste Se beber não digite Oh, oh, oh Vou vim lá com ele Se beber E o chancelês O moral de Uibaí Te amar é bom Mas te esquecer Vai ser melhor ainda Não adianta chorar Me pedir pra ficar Que eu já tô decidida Tenho tempo Se cansei desse Jovem no molho Cê não sabe Se o coso vai Basta começar Uma briga boa Já desloca o que não Me quer mais Só que dessa vez É diferente Dessa vez o jogo me envelteu Acabei de me olhar no espelho Desde eu vi que o amor da minha vida sou eu Te amar é bom, mas te esquecer vai ser melhor ainda Não adianta chorar, me pedir pra ficar Eu tô decidida Vai ser melhor assim pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te dei chance demais, agora você faz parte do meu passado De amar é bom, mas te esquecer vai ser melhor ainda Não adianta chorar, me pedir pra ficar Eu tô decidida Vai ser melhor assim pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te dei chance demais, agora você faz parte do meu passado E o chance deles, o moral de Uibaí Me cansei desse chover e não molha Você não sabe se ficou se vai Basta começar uma briga, poxa, já desloco Só que dessa vez é diferente Dessa vez o jogo me envelteu Acabei de me olhar no espelho e descobri Que o amor da minha vida sou eu Te amar é bom, mas te esquecer Vai ser melhor ainda Não adianta chorar, me pedir pra ficar Eu tô decidida Vai ser melhor assim pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te dei chance demais, agora você faz parte do meu passado Te amar, te esquecer Não adianta chorar, me pedir pra ficar Tô decidida Vai ser melhor assim pra você e pra mim Cada um pro seu lado Te deixo assim demais, agora você faz Parte do meu passado Te deixo assim demais, agora você faz Parte do meu passado Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver o campeonato lá em Saquarema Acho que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A menina chegou de canto, cheia do esquema O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Saquarema Saquarema tava quente, ela toda fria Falando que ia pra festa, que ela nem ia Mesmo levando o perdido, ele não se mentia Caraca, meu irmão Apegado nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele se mentia Todos sem entender o que ela fazia Vai menina Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa solange solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Vasquinho de jampa E o Chancedes, o moral de Uibaí. Mas vou lhe dar o tempo, não vou te procurar. Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai se tocar. Cruz do Espírito Santo! O amor da sua vida vai ser. E era eu que te amava, todo dia. Mas nunca percebeu que era o amor da sua vida. E era eu que te amava, todo mundo. Mas nunca percebeu que vai ser pra mim demais. O problema é ser. Ei, Alias! Vem cururu! Vem a meu sapão! Não tem jeito, não muda, não perdeu. O seu costumezinho de machucar. Morrendo de saudade, não me liga. Morrendo de saudade, não me liga. Não tem jeito, não me liga. Sabe que me trago sou eu. Mas vou lhe dar o tempo, não vou te procurar. Eu vou dar o sumiço, só pra te castigar. Quando a saudade bater, vai se tocar. Não tem jeito, não tem jeito, não me liga. E era eu que te amava, mas nunca percebeu que era o amor da sua vida. E era eu que te amava todo dia, mas nunca percebeu que vai ser tarde demais. O problema é ser. Chama na pressão! Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite a mim, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Ei, seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Viva, que porra de celular é esse meu? Grande demais! Ei, seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Deixa logo esse sujeito pro seu nego. Ah, cidade inteira, sabe que tu ainda me amas? Me amas. Ah, cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama? Então pra que tu se engana? Ah, cidade inteira, sabe que tu ainda me amas? O que é que tu quer voltar pra minha cama? Ah, cidade inteira, sabe que tu ainda me amas? Ah, cidade inteira, sabe que tu ainda me amas? Vem voltar aqui pro teu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh E o chão cedês, o moral de Uibaí E eu tô na boa idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kinga Eu espero que você se enfrenta Que o meu amor é amor de Kinga Eu sento, eu sento, eu sento Assim a gente eu sento Eu sento, eu sento, eu sento Assim a gente Senhoras e senhores, dinossaxos, Marcelo! O que os olhos não vêm, coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na boa idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kinga Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Sem a gente, eu sinto Eu sinto, eu sinto Assim a gente Pra sempre E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Deve tá muito bom aí Pra você me liga nessa hora A sua foto não condiz Com o que você tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que você tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Com pressão Vem com a dona Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que você tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Tem sua boca beijo na outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijo na outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que tem dor Mas que o meu coração não acabou A empresa de amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija outra boca Dá um ciume e dá porra Aí eu vejo todas Se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija outra boca Dá um ciume e dá porra Aí eu bebo todas Se eu vou bebendo um atrás da outra Apeça